Fala galera de casa, estamos de volta aqui com o podcast do Cartismo Nacional E hoje o nosso convidado, por favor, pode soar os tambores? Teobaldo, Machado, Ernesto, de Olinda de Souza Amado por uns, apaixonado por outros O Theo Becker O Neco E aí, bom dia pessoal, tudo em ordem? E aí meu? Prazer estar aqui contigo, Xuxa Fazendo parte desse movimento que a CBA, eu acho, está fazendo Tentando ficar mais próximo dos pilotos Eu decorei a palavra, desmistificação do Rádio Box Aqui nós vamos falar as verdades, as verdades não seditas Não, muito legal, inclusive como apresentação, muita gente no meio do Cartismo Não conhece bem as pessoas que estão no meio, né? Que nem já vi várias informações Muita coisa, né? Desde o mecânico, desde o menino que está ali fazendo a manutenção do banheiro, no caso aqui da pista Não para, né? Isso aqui é igual o shopping, só para de noite pra limpar E mesmo assim, às vezes de noite suja Mas, estamos aí, obrigado pela oportunidade E pronto para a guerra Tá certo Neco, como é que você conheceu o kart? Porque você é do bicicross, né? Sim Treinei por alguns anos bike E... Você tinha que idade? Você já adulto já? Não, já adulto, já adulto Já tinha filhos O Tomás corria de bicicross E eu acabei Meio que incorporando E... Eu já era do automobilismo Família de pai e piloto Depois acabei casando com meus cunhados pilotos também O meu sogro Ex-sogro preparador de motores Então, meio que... Sempre tive inserido no mundo automobilístico, né? E comecei com o bicicross O Tomás correu por vários anos Teve títulos brasileiros Espitamos vários mundiais E... Acabou que ele... Teve uma falta de calcificação Atrás da rótula do joelho E acabou fazendo uma cirurgia Ele competiu em alto nível Quando voltou a andar Depois que o médico liberou Ele achou que ia demorar muito Pra voltar na performance Que ele tinha anteriormente E decidiu andar de kart Daí... Foi quando eu me joguei mais de cabeça Até pra dar oportunidade a ele, né? Então... Mas nesse meio tempo Eu comecei mesmo no mundo automobilístico Com as minhas próprias forças Foi no motocross Era aquilo ali Bicicross Motocross Tava meio linkado Mas você pilotava a moto? Pilotava a moto Mas dava... Mendava as rampas, tudo? Mendava as rampas Ah, amigo Quero imagens Eu quero imagens Isso foi antes do Tomás nascer, né? Quando ele nasceu Na realidade Foi feito um acordo lá Que acharam que eu ia me matar Aí a mãe dele falou Não, esse menino não pode ser órfão Não, não, não Ele pretendia ter pai Pro resto da vida, né? Então acabei migrando Quando era bem pequeno Pro kart Coitada dela, né? Ela teve duas crianças Quando o Tomás nasceu, né? Exatamente Na realidade Quando o Tomás nasceu Quando o Tomás existiu do Bicicross Eu preferi dar oportunidade pra ele Eu parar de andar de kart, né? E esse lado seu dos bastidores do kart? Então você começou mexendo no kart pra ele? Você começou meio como o meca dele? Na realidade comecei com um piloto Aquilo ali era Tipo 83, 84 E Nós não tínhamos muito recurso De Equipamentos pra medições de kart E eu trabalhava numa metalúrgica E Que o diretor nos dava oportunidade Era eu e meu cunhado De nós mexermos Dentro do kart Fazermos os equipamentos necessários Pra medições Então Toda a parte de geometria Essas coisas assim Nós inventávamos uns equipamentos Pra conseguir chegar Numas medições bem precisas E isso aí acabava Tendo retorno Desses acertos em pista O negócio ficava Bem bacana Porque o kart vinha alinhado Da fábrica Era só aquilo Se ele começasse a ceder Tu deve se lembrar Como é que era Antes de laser Hoje em dia Pra enquadrar um kart Aquela Sim As rodinhas de alumínio As reguinhas Reguinhas Mas a parte de geometria É feita com linha Como era feito Nos carros de corrida Depois que começou A aparecer Os equipamentos óticos Que acabou desenvolvendo Não alguma melhora Mas com mais precisão E bem mais facilidade Então Bacana Mas eu sou do tempo Que nós fazíamos Tudo meio Na realidade Um pouco arcaico Mas de uma forma Que funcionava E isso aí Acabou nos dando Respaldo Pra depois começar Como A ter uma equipe E No desenvolvimento Mas acabou se dando bem E Tive a oportunidade Do pessoal Da Targ 400 O pessoal Que é mais antigo No kart De F4 Deve se lembrar Dessa equipe E eu chefei eles Por muitos anos Então Tivemos Três ou quatro Quatro campeonatos Brasileiros E Sempre em destaque Na Granja Viana Que é onde é que saia Mais as provas Ganhamos Era F4 É Era F4 Ganhamos títulos Da Granja Viana Também 500 milhas Fazíamos equipe Fortes Pra participação Então Ali também Deu um impulso Na carreira Mas não era de Kart Tech Speed Não era de Kart Tech Speed Depois No Depois que teve Não tinha Tech Speed Naquela época Não Naquela época Já tinha Tech Speed Mas muito forte Na parte de Cadete E lembra Então Bem dizendo Nós dominávamos A A Cadete Depois que surgiu Aquela história De não Vamos fazer Só um kart Todos iguais Cada fábrica Produz O mesmo Kart Quer dizer Produz O kart No mesmo Gabarito Que daí Ficou todos Iguais Pra Ter mais Paridade Eu acho Que nós éramos Muito superiores Explica pra galera De casa Que não sabe Que o kart Renato Não tinha Essa modernidade E tal Esse avanço Tecnológico Foi proibido Fomos banidos Banidos Mas faz parte Eu acho que A Cadete Hoje está muito Competitiva Agora está bem igual Essa paridade Essa paridade Está bacana Cada fabricante Desenvolvendo Um pouquinho Ali Um pouquinho Num cubinho Isso Aquilo Um detalhezinho Faz com que Aumente Essa competitividade Entre os fabricantes E fica legal Pra criançada Acelerar E o mais bacana Da Cadete Eu acho assim Entre as fábricas Aí vem Quem quer Vamos lá Fulano fez Um eixo bom Eu vejo que acontece Isso com a Mega No caso Então beleza Você vai fabricar Pra todas Pra ter um padrão Você sim Fulano fabrica tal coisa Aí você é bom nisso Então você fabrica Pra todos Pra ter um Não chega a ser Exatamente Nesses termos Em todas Peças não Mas em uma coisa Ou outra Quem tem mais facilidade Da fabricação Ó Prefiro assumir Essa bronca Aqui Então assume Eu acho bem bacana Acaba dando uma Cada vez fechando Mais o cerco Pra ter Diferenças De algum Acerto Que influencia muito Que nem no caso O eixo Então bacana A iniciativa Você acha que por isso que é tão pareio A briga aí É tão Ah isso aí ajuda O mais importante Nessa parte Na minha opinião De eixos padrão É que antes É que antes O cadete Tu tinha que ter Um kiver De eixo Gigantesco Imagina De 5 5 pontos De dureza Tu saia de 45 até 90 Então imagina Então imagina E o Rogério Na Fórmula Ford Na Fórmula Ford Lá Na partida O Renato Pra quem não sabe O Renato Ele é uma enciclopédia E o Renato Tem ali Eu ia no escritório Tinha alguns quadros Assinados Pelos engenheiros Chefes das equipes Até pelos donos Das equipes da Fórmula 1 Agradecendo Agradecendo Por serviços Prestados Que ele quebrava galho O cara quebrava uma peça Que não tinha como Ele não tinha de reposição O Renato tinha Então É Uma grande pessoa Acho que o Automobilismo brasileiro Até hoje Agradece Por tudo que ele faz Bom Daí nisso Ele tava Passando a parte De kart Pro Rogério E O Rogério O Renato Me apresentou O Rogério E pediu Que eu levasse Um piloto Pra nós fazermos Uns testes Lá Contra um outro Preparador E outro piloto E nisso Foi depois Do Brasileiro No Velopark 2000i Agora me fugiu A data E Fizemos o teste Lá Agradou Do nosso serviço Eu tinha todo O equipamento Na realidade Do Velopark Porque Eu administrava A equipe Da Targ Então Tínhamos balança Tudo Quando chegou lá Botamos o kart Tudo Equilibramos Dudu Era o meu piloto E O kart Foi aprovado Foi o primeiro teste De pista Até mesmo Que foi feito Um kart Para ver Foi o primeiro kart Adulto Que eles fabricaram Não Já tinha fabricado Outros Mas nessa segunda fase Foi o primeiro A ser fabricado Então o teste O kart O kart O kart Tinha algumas deficiências Mas que Não tinha Problema de sanar Elas Eram coisas Acessíveis E a gente acabou Estou Desde aquele momento Até hoje Em parceria Com o Rogério E tem muito Que agradecer A ele E eu acho Que o próprio Kartismo No Brasil Depois que O Rogério Assumiu a Tech Speed Foi uma virada De página Do kartismo Acho que tem Uma fase Do kart Antes E pós-Rogério O cara Ajudou Junto Com o CBA Tudo A desenvolver E ele é muito Criterioso Nessa parte De De imagem Né Foi Quem trouxe Essa modernidade Eu lembro Na época Né Pro kartismo Foi ele Né Esse padrão Vamos lá Lá na Europa É Sim Os adesivos São assim Isso é assim Isso é Personalizado Tá Tá Tudo Sempre Tentando A excelência Em qualidade E isso Na realidade Eu acho Que É uma Das metas Da Tech Speed E é uma coisa Que o Rogério Tem dentro dele Sabe Então Se lá Funciona Pô A gente tem Que seguir O exemplo Deles E tentar Fazer o mais Próximo Possível Né Então Eu acho Que é por aí Que é o caminho Correto Então Os próprios Adesivos de Karenagem Ninguém Fazia Você falou Que você tinha Um trauma De adesivo Porque não Tive Tive um trauma De adesivo Quando corri de kart Eu não conseguia Nunca Um adesivo Para colar No carro E bom Uma das atitudes A hora que eu peguei A parte de comunicação Visual Na Tech Speed Que também Está inclusa No meu trabalho Bom Era fazer adesivo Para toda Criançada Ter stickers Para colar Em qualquer lugar No começo A gente chegava Quando ia andar Em algum Cartódromo Levava Um bolão De adesivo Colava em todos Os carros De estacionamento Começava a conhecer A marca Era gente Da Mini Da Mega Da Bírio Até nos concorrentes Né Todos Se tinha outro Concorrente Já colava junto Quando não colava Em cima Mas brincadeira Mas Conseguimos Eu acho Fazer Aproveitar muito As redes sociais Era bem dizer Estava começando Essa parte E Foi muito bom E estamos aí Para começar Um trabalho Diferenciado Novamente A partir do ano Que vem Estamos Começando De novo A participar Mais forte Das competições Tudo Mas Estamos prontos E você Me fala então Um pouquinho Também Para a galera de casa Como que surgiu O lance Do Veloparque Agora Mas assim Primeiro Eu não acompanhei De perto Mas primeiro Foi o Tarumã Que aliás Eu fui lá Que espetáculo Né É outro Cartódromo Né Não O Tarumã Estava completamente Abandonado Na realidade Na realidade O Tarumã Foi o intermediário Do Veloparque De nós assumirmos O Veloparque Hoje se chama Tech Speed Circuito Internacional Aconteceu Aconteceu Que o Rogério Tinha a gestão Da parte Do cartódromo Do Veloparque De 1500 metros Então ficou por um tempo Foi bem legal Quase a ponto O Rogério E todo o complexo De kart Ficou com A Tech Speed No caso O Rogério E aí vai ser o mesmo trabalho Dar um talento Nos box Vai ser o mesmo trabalho Que no caso Na pista de 1500 Nós já fizemos isso Na outra ocasião Vamos refazer É Vamos refazer Acabou nesse meio tempo Ficando um pouco Adeus da Aráquilo Lá Mas já tá Começando A querer entrar Nos moldes Rogério Sim E aí Esse ano Vamos ter o Campeonato Brasileiro Lá né Sim Vai ser a segunda A primeira fase Primeira fase Rotax E toda a parte De quatro tempos Os F4 E os cadetes E a expectativa Olha a expectativa Muito kart Porque aqui É muito forte Digo assim O sul em geral Se a gente pegar Desde Curitiba Até Porto Alegre Lá É muito Muito kartista Sim E kartistas bons Sim Tem uma gama De kartistas Da região sul Que acabam Sempre se destacando Em nível nacional A expectativa Acho que Nós temos Que gerar É fazer Alguma coisa Em termos De quantidade De pilotos Semelhante A Itu Né Então O interior Paulista É muito forte No quatro tempos Sabe Coisa que No Rio Grande do Sul Eu acho que Não tem Tanto Pilotos Como interior Paulista Então Se pensar Nos que andam Normalmente Os campeonatos Esses vão Vão pra Itu Vão pro Tech Speed Internacional Sem problema Mas a parte Mais próxima Não sei se ali No entorno De Itu Não tem mais pilotos Do que no entorno Sim Do Tech Speed Internacional Lá Porto Alegre Então o perigo é dar Essa pequena Quebra Em diferenças De pilotos Nem Rotax Eu acho que todo mundo Anda em qualquer lugar Então os pilotos Da Rotax Vão estar presente Também Né Então Vai ser bem interessante É Eu acho que Se chegarmos Na mesma quantidade De Itu Pô Vai ser um Excelente campeonato A pista lá Na realidade Oferece Uma estrutura Bem bacana Né Bem bacana Então A pista Também Bem boa Acho que De qualquer forma Vai ser um evento Bem bacana E Tem data já Para esses campeonatos Como é que é Para os opens Da vida Que você faz Aquelas etapas Estaduais Para aquecer Nós vamos ter Dois BR opens Duas provas De nível De open mesmo Com os mesmos Fornecedores De motores Uma O primeiro BR open Vai ser só Eu tenho a data No Quer olhar aí No celular aí Sim O primeiro Vai ser só Os F4 E no segundo Vai ser Rotaxi E F4 Mas vai ser o mesmo Fornecedor Do brasileiro De motores Tudo certinho Para fazer um Open Real mesmo É open mesmo E é nesse open Que nós vamos Colocar Os meninos Para nós Nós estamos Fazendo um desafio Que o Neco Ele é um rapaz Excêntrico E aí ele trouxe Um amigo dele Ele vive mal Aqui na praia Ali em Garopaba Trouxe um amigo Que tem um restaurante No Rosa O Ozeias E o Ozeias É um chefe de cozinha É um chefe de cozinha Mas só para a galera De casa entender É porque os bons Chapas que a gente fala Que os bons mecânicos Sempre estão empregados É muito difícil Você pegar uma mão De obra de qualidade Que esteja parada Como em qualquer profissão E aí o Neco Vem essa necessidade Trouxe o chefe de cozinha Dele Que é o cara Anda de kart Gosta Porque não Pelo menos é cru Uma pessoa cru É mais fácil Se você ensinar Não Ele é piloto de kart Então Ele mesmo Que faz o kart dele Então ele tem Uma certa noção De acerto E como mexer E fazer esse tipo de coisa Esse é o Ozeias Nosso chefe Nosso chefe Chefe O orgulho de profissão Orgulho de profissão Ele é Se ele tomar Pau é vergonha de profissão Vergonha de profissão Se der bem Orgulho de profissão E o Horton É nosso piloto Que nunca vi Não sabe se é piloto Se é mecânico Se é mecânico Se é piloto Se é empresário Ele ainda está na gana E o Horton Vem também De família de kartistas Ele é da família Morschenbacher Que há anos atrás Tinha fábrica de pneus Da pneu braço Ah, então ele tem uma história Não, ele tem uma história No kartismo Meio forte Ele é meio recatado Assim e tal Mas acelera também Então pra galera de casa Entender rápido O desafio É porque se eu não falasse Eles iam falar Pô, você não falou Desafio lá É pra botar pressão também O desafio é o seguinte Como um é mecânico E não é piloto E não é piloto E não é mecânico Nós vamos colocar ele Pra fazer o kart De um E depois o outro Pra fazer o kart Do outro Estilo Que tinha Bila Isso, tipo do Bila Bila Ou que o Carcasa Que o Binho fazia Seletiva E aí nós vamos Estar avaliando A performance dos dois O que for melhor Cada um aí O Cunha O Danilo Dirani Eu, o Neco Nós vamos estar Dando uma estrutura aí De coach De equipamento De tudo Pra correr Uma das etapas Do BR Open Tá feito Pronto Agora vocês já sabem Tudo Vai ter supervisão Do chefe Ivan O chefe Ivan O goiabinha O Ivan falou Que o Zez Inclusive é muito confiante Porque o chefe de cozinha Ele leva a comida Lá na sua mesa Ele já temperou Ele já tem que saber Que o negócio é bom E o Yorton Tá sentindo a pressão Então a gente só falou Pra que eles Que eles saibam Que Começa a se localizar Orgulho da profissão Estamos te esperando Sabe a data aí? Datas O BR Open 1 De 31 de 8 A 2 de 9 Só motores Quatro tempo Tá? E o BR Open 2 De 28 De 9 A 30 De 9 Então vai ser Os Os dois Opens Do Circuito Internacional Tech Speed E a galera já tá indo treinar lá? Já Já tem Já tem O pessoal de Rotax já andou Semana que vem Já tem bastante gente Agendado Eu acho que até Inclusive o pessoal Que Preparadores Estão por aqui na Copa Já vão descer daqui Pra lá E se encontrar com os pilotos Pra teste por lá Então o pessoal Já tá começando Movimentar o circuito E Estamos aguardando Todos Pessoal aí Pra treinos E participação No BR Open Então o pessoal Que quiser se informar De datas Tudo certinho Nós temos o Tem uma rede social Tem No Instagram É Circuitos Tech Speed Ali tem todas as informações Circuitos Tech Speed Então tá Arroba Circuitos Tech Speed Então ali tem todas as informações De horários De funcionamento E se tiver qualquer dúvida Pode passar Mensagem Via Instagram Que Vamos responder Tá certo É Eu sempre encerro aqui O pessoal mandando Uma mensagem bacana Pros pais Porque você tem um filho Que migrou Do bicicross Da bicicleta Pro kart E Da família Por ter sempre Está envolvido Com o automobilismo Tudo uma mensagem Pra galera de casa O porquê de trazer o filho Aqui pra Pra aprender a pilotar Tem tantos esportes Bacanas Mas por que o automobilismo? Eu acho O automobilismo Tá no sangue Já vi Pessoas que Ninguém da família É automobilista E Da repente Uma criança Fissura por aquilo ali Vai ver um kart Principalmente se é pequeno Se apaixona E acaba Tirando Não sei da onde Velocidade pra andar Que nem todos Nem os pais As vezes familiares Então Dá oportunidade Um dia Põe o filho Pra sentar Dentro de um kart Ver o que ele acha Não é caro Igual o pessoal É Não Começa em kart De aluguel Pra ver Qual é a sensibilidade Do moleque Tudo Mas se O moleque gosta Vai acelerar De qualquer maneira Eu acho que Muitos assim Tem a gasolina No sangue É falta de oportunidade Pra mostrar O serviço E você tem uns Karts de aluguel Lá Bem bacana Veloparks É um kart de verdade Nós temos Na realidade A gente fala Que não é o rental A gente tem Na realidade Lá uma Categoria monomarca De F4 São karts F4 Só muda Na realidade Pros de competições Dos nossos Aqui A marca das rodas Que a gente fez Uma roda mais resistente Em alumínio Em vez de magnésio Porque não tem assim Tem volta Não É um kart F4 É igual esse Que a gente viu Passando aqui Só que Com umas rodas Diferentes E vira De igual pra igual Com Nossas competições Lá Então a gente tem Essa frota Vai sair uma competição Dessa frota No Open Então as vezes O pessoal Ah quero treinar De F4 E não quero dispor De levar mecânico Nada Liga Só a malinha Da Da indumentária Que marca é? Indumentária? É da minha marca Leva a indumentária Leva a indumentária Capacete Tudo Pega um Um voo Ali um dia Antes Vai lá Treina No outro dia Volta Não É De levar o mecânico Leva a esposa Não? Tá aí Faz uma média Familiar Obrigado Depois pode dar uma subidinha A gramado Ver como é que é Aproveitar a situação Cara Obrigado por você ter vindo aqui Sou já prazer Contar a sua história No automobilismo Aqui é um canal de comunicação Exatamente pra Pra gente Fomentar o automobilismo Aqui né Contar a história Tem inúmeras pessoas Que estão aqui Pra fazer com que Isso aqui Tem um submundo Que existe aqui Que as pessoas nem imaginam né Na segunda-feira Quando a gente sai na rua A gente volta pro mundo Mundo normal E aí acho que a gente Sente falta de chegar lá Quarta-feira já De semana de corrida Pra estar de novo Tá de volta Bom Só tenho que agradecer Sucesso pra você Sucesso Nessa nova empreitada tua Que eu acho que Tem tudo a ver contigo Sabe Tu é um Uma pessoa comunicativa É que a galera não sabe Que eu sou um palhaço né Atrás das câmeras né É porque tu tem que mostrar isso Pra galera Então tá voltando isso aí Então só tenho que te agradecer E dar os parabéns Pra iniciativa de todo esse pessoal Que tá No backstage aí Dessa Programação toda De vocês Parabéns Obrigado cara O podcast é um oferecimento Do Banco BRB Da MG Tires Do Da MegaCart E da Eico Brasil E a Orcale Seguranças e Serviços Aí do nosso amigo Alfredo Viapina Um abraço Alfredo Pessoal Vamos encerrando por aqui Lembrando o pessoal de casa Pra se inscrever no canal Dar o seu likezinho Deixar seu comentário ali Sugestões Tá bom E ficar ligado Nas nossas redes sociais Que nos teasers Vamos soltando As chamadinhas aí De quem é quem E toda quarta-feira Às oito horas Tá bom Um abraço Fiquem com Deus Falou Um abraço Obrigado.